Final do ano de 2021, recheado de muitos fenômenos da natureza. Será isso um aviso? Tivemos o mês passado o eclipse lunar mais longo do século, passando bem próximo à Terra o asteroide Nereus. E outra pedra cósmica preocupante, o asteroide 2018 AH, de 84 a 190 metros de diâmetro, passará próximo de nosso planeta. Ele é o maior a ameaçar potencialmente a Terra desde 1971, deixando agências espaciais de todo o mundo com muita apreensão. Do contrário, não fariam investimentos astronômicos com projetos espaciais. Mas estas pesquisas são necessárias para evitar uma grande catástrofe, porque uma coisa é certa. Uma colisão de grandes proporções irá acontecer. Só não sabemos quando. E também tivemos o eclipse total do Sol, que foi visível e escureceu a Antártida, e nas águas circundantes, com algumas fases parciais visíveis na Austrália, Nova Zelândia, Argentina e África do Sul. Será isso um aviso à humanidade? Responda em nossos comentários. E tem mais. Agora é a vez do Leonard. O cometa Leonard. Será visível por algumas semanas neste mês, quando passar pela Terra. Em sua viagem de 35 mil anos ao redor do Sol, atingirá o ponto mais próximo do nosso planeta. Só 34 milhões de quilômetros. No dia 12 de dezembro, o cometa já pode ser visto no norte do planeta. Os moradores do Hemisfério Sul terão de esperar um pouco mais, até o fim do mês e início do próximo, quando então o objeto vai se distanciar demais da Terra. Como encontrar o cometa no céu? Após o dia 12, o melhor horário para encontrar Leonard será após o pôr do Sol. O cometa deve ser visto na direção sudoeste, perto da linha do horizonte e junto ao planeta Gênus. Aplicativos como SkyMap, Stellarium e Starshot podem ajudar a localizar melhor o objeto no céu. Descoberto quando passava por Júpiter e batizado de C-2021A1, Leonard viaja a 250 quilômetros por hora e é considerado um cometa ultra-rápido. Mesmo com essa velocidade, para observadores amadores, essa bola gigante de gelo vai parecer uma pequena estrela difusa e estacionária. Para ver objetos celestes, é recomendado ir até lugares altos e escuros. É importante também que o tempo esteja limpo e sem nuvens. Brilho excepcional É difícil prever, mas astrônomos prometem que ele será o objeto deste tipo mais brilhante do ano e talvez possa ser visto a olho nu. Ainda assim, especialistas ressaltam que moradores de grandes cidades podem necessitar do uso de equipamentos, como binóculos ou telescópios. O brilho excepcional de Leonard é esperado devido a um efeito conhecido como dispersão dianteira, no qual a poeira e os cristais de gelo que escapam do núcleo desse objeto refletem a luz do Sol na direção do observador. Mas nem todos os cometas são favorecidos pelo fenômeno. Por isso, é preciso esperar e ver como ele irá se comportar. A última passagem de Leonard pela Terra foi há milhares de anos, quando os Nindertais ainda habitavam o planeta. E talvez nós sejamos os últimos humanos a vê-lo. É que pelo formato de sua órbita, segundo os cientistas, ele deve ser lançado para fora do Sistema Solar no futuro. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe nossos vídeos e dê o seu like. Convidamos você a assistir outros vídeos relacionados ao tema na descrição e responda a nossa pergunta inicial. Com o surgimento de muitos fenômenos da natureza, como estes, será isso um aviso à humanidade? Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho